Quero dizer pra você que você vai viver o de repente de Deus Tem alguém que tá olhando pra você e tá dizendo, vai morrer nesse barco aí Mas Deus está dizendo, eu tô caminhando pelas águas e ninguém tá percebendo Tô chegando na tua direção e ninguém tá vendo nada Ele é o Deus que vai cessar essa tempestade Ele é o Deus que vai fazer mais do que você imagina Ele é o Deus que vai superar as suas expectativas Deus está dizendo, o que você projetou é pequeno pra mim O que você sonhou é pequeno pra mim Pelo que eu vou fazer por você Pela tua casa, pela tua família Vai surpreender não somente você Mas vai surpreender quem está do teu lado, a tua igreja, os teus amigos E alguém tá com o coração achando que vai ficar assim, mas não vai ficar assim não Talvez você chegou aqui nessa noite Pensando assim Projetos falidos E o céu fechado Eu já não vejo ele Na proa do meu barco Será que agora não vai dar E tudo me incentiva a parar Será que ele desistiu de me ajudar Aí você grita no teu coração Quando vai acalmar Quando vai vir vindar Quando vai me ajudar E esse vento cessar Deus me traz aqui nessa noite Pra te dizer De repente eu posso acalmar o mar E do outro lado Te fazer chegar Você tá preparado pra chegar do outro lado Deus me traz aqui pra dizer pra alguém Ao som da minha voz A tempestade acalma O barco não afunda Por minha palavra Quando eu chego O vento se aquieta Quando eu chego O barco não afunda Quando eu chego A tempestade passa Quando eu chego O cenário muda Quando eu chego Chego e dou a ordem Repreendendo o vento Repreendendo a morte Quando eu chego Eu mando passe E aquieta Quem sabe o que ele tá dizendo Aquieta E confia Confia em mim Espera Por mim Sabe por que? Eu venho Aí pra acalmar O mar Calma Confia Em mim Espera Confia Porque ele tá se levantando Por alguém Pra acalmar o mar Ele vai acalmar o mar Ele vai acalmar Você crê nessa palavra Levante a sua mão Ele tá dizendo Que vai acalmar Ao som da minha voz Essa tempestade acalma O barco Ele não afunda Não afunda Não Por minha Por minha Pá Quando eu chego O vento se aquieta Quando eu chego O barco não afunda Quando eu chego A tempestade passa Quando eu chego O cenário muda Quando eu chego Chego e dou a ordem Reprendendo o vento Reprendendo a morte Quando eu chego E eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Tô dizendo Aquieta aí Confie em mim Espera por mim Eu venho aí Deus tá dizendo pra alguém Calma Confia 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 Você tá tão atripulado Você não tá conseguindo dormir Tem gente aqui Que não tá conseguindo comer Tem gente que não consegue levantar da cama Tem gente Calabara Supria Você precisa entender o que o céu tá dizendo pra você Deus está dizendo pra alguém Acalma-se em teu coração Eu sou Deus que fez a promessa Aquieta aí Confia em mim Descansa em mim Eu tô chegando aí Pra acalmar o mar Então calma, 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 calma Espera por mim Sabe por quê? Eu tô chegando aí Pra acalmar o céu Tem mais pra te entregar Então não é hora de você parar Não é hora de você parar E o céu tá vindo aqui Pra te entregar O céu tá vindo aqui Pra te levantar O céu tá vindo aqui Pra te renovar O céu Você crê que o céu tá chegando aqui? Porque aquele que começou a boa obra Aquele que começou a boa obra na tua casa Na tua família Aquele que começou a boa obra Ele não vai te deixar no meio Ele não permitirá que você fique no meio Ele não permitirá que essa situação fique assim Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o céu e passe a terra Mas a palavra dele não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Não, não Vê se não é assim 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 Você já tentou demais Agora pare de lutar Então fui ler os meus projetos Eu comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Aí sabe o que aconteceu Ouvir a voz E ele está aqui, hein De Deus prata E ele está dizendo, hein Dizendo, filho Espere um pouco Pois agora sou eu quem vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levanta a cabeça E volte a projetar Não risca nada no papel Porque eu sou fiel E vou realizar Diga Quem começou a boa obra Ele é fiel E vai terminar No seu tempo E na sua hora Ele tudo, ele vai cumprir Pode passar céu Pode passar terra Mas a palavra dele Não vai passar Porque Não haverá Não haverá Vê se não foi assim, ó O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus É o teu Deus Nem alguém disse Que disse que ia ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus É Deus É Deus Fiel é Deus E ele está dizendo para alguém Ele não tarda Ele não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele zela Por sua palavra Ei Já prepara o coração Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que ele começou Nessa vigília E você vai Vai o que? Canta Quem começou 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 Mas canta com autoridade Nem corresse Passe o céu Passe a terra Mas a palavra dele Não vai passar Não vai passar Não vai passar Não vai passar Segura Segura, segura Porque mais fiel que eu Nunca ouve Não haverá Porque mais fiel que eu Nunca ouve Não haverá Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Porque mais fiel que Ele nunca ouve, não haverá Porque mais fiel que Ele nunca ouve, não haverá A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil